Ah, as crianças, né, gente? Tudo burra. Eu não sei você, mas na minha infância fui enganado por muita gente. Caí num monte de mazelada. A gente acreditava que a gente nasceu duas sementinhas. Imagina. Já é difícil pra gente fazer dieta, imagina a fotossíntese. A gente acreditava que a vovó Mafalda era mulher. Eu acreditava, eu acreditava. Eu acreditava que era mulher. Aquela voz grossa, não sei o quê, minha avó também tinha. Ela era fumante. A gente acreditava que a Xuxa descia na nave. Uma vez que a minha mãe me deu um café e disse que era Coca-Cola. Agora, peraí, né? Qual dos sentidos, né, mãe, você acha que eu não tenho? Porque a gente é criança, a gente não desenvolveu ainda a sinapse, entendeu os neurônios, pra saber que estão enganando a gente. Agora, se tem um negócio que ninguém tentou me convencer, mas eu tinha certeza, é que o Hulk era o Roberto Carlos. E não é que eu falava, não, esse cara é parecido com o Roberto Carlos. Não, ele era o Roberto Carlos. Mas na forma de Bruce, na forma de homem, né? Porque esse seriado do Hulk reprisava quando era pequeno, entendeu? Mas é que esse ator, gente, esse ator que fazia essa série do Hulk, parecia, na minha cabeça, ele tinha aquele cabelo meio assim. Ai, Carlos, como assim? Você era muito... Ah, o cara é cantor, ator, o cara faz... E eu não sei se passava muito Roberto Carlos e muito seriado do Hulk, eu misturei as duas coisas, eu não sei o que aconteceu. Roberto Carlos é um cara tão calmo, tão tranquilaça, assim. O que pode tirar Roberto Carlos, sério, é tipo, você deixou o chinelo virado pra cima, pronto, o cara ficava louco. Mas seria o super-herói que passou debaixo da escada, perde os poderes. Inclusive os inimigos vão correndo com a escada atrás dele, assim. Deixa a porta do armário aberta pra tu ver. Realmente você vê como é a cabeça da criança, né? São duas coisas completamente diferentes. São duas equipes diferentes, inclusive, né? Um é Vingadores, outro é Jovem Guarda. Aliás, quem é o vocalista dos Vingadores? Os outros super-heróis da Jovem Guarda eram a Wanderlena e o Erasmo, né? O poder do Erasmo é fazer música pro Roberto. Eu voltei e agora é pra ficar. Lá em casa, quando eu era pequeno, só dava Roberto Carlos. Roberto Carlos, olha ali, tudo as fitas, tudo azul, né? Tudo azul, aquelas fitas do Roberto Carlos. Gente, se você é muito jovem e não sabe o que é uma fita, procura aí no Google, viu? Lá em casa, minha mãe sempre me convenceu que o Roberto Carlos era o rei. É o rei, só tem Roberto Carlos. Por outro lado, é meio óbvio que ele não sou a mesma pessoa, né, gente? Especial do Roberto Carlos só tem uma vez por ano. No filme da Marvel tem uns 30. Ah, mas era uma criança criativa, vai. Se você curtiu, se inscreve aí. Se você não curtiu, se inscreve aí. Quando eu estou aqui... Desculpa que a minha imitação deu pra ele ficar muito boa.